Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafa Santo, estou aqui no Bar da Loira hoje em Tapicerica da Serra Você não pode perder esse evento maravilhoso que é o Batidão Sertanejo, aqui ó, no Bar da Loira Rapaz, aqui o negócio aqui é quente, viu gente? Aqui em Tapicerica da Serra a gente não podia começar em outro lugar, cara Tinha que ser em Tapicerica da Serra, é a cidade que nos acolheu Então assim, você vai conferir agora uma festa bacana nesse bar aqui que é sucesso, viu gente? Vem comigo, vem que é bom, viu galera? Valeu, vem que é bom, vem que vem assim, ó Vamos conhecer um pouquinho o Bar da Loira, esse bar que está bombando cada dia que passa aqui em Tapicerica da Serra, viu gente? Música É isso aí pessoal, estamos aqui no Batidão Sertanejo aqui, festival, hoje exclusivo aqui no Bar da Loira, aqui em Tapicerica da Serra Vamos conversar um pouquinho com a Loira aqui, vamos saber dos projetos do bar, como funciona, a data, o dia, os projetos dela aqui Tudo bom, Loira? Tudo bom, tudo ótimo Vamos agora, né? O verão chegando, vamos fazer ferver aí Batidão Sertanejo parece que vem toda semana, uma vez por mês pra começar Bacana, é isso aí, galera da Rádio Comunidade, da TV Local também Ô Loira, e aqui, você abre aqui todos os dias, como que é os dias aqui que você abre? Aqui nós abrimos de quinta a domingo, por enquanto, das 16h às meia-noite Quando firmar mais um tempinho, aí a gente vai estender um pouquinho Bacana, esse bar aqui é muito famoso, famoso também das porções da Loira aqui Ô Loira, fala um pouquinho das porções aí, você vende combo, como que é aqui? Tem, tem umas batatas maravilhosas, hein? Famosas essas batatas há muito tempo, pode vir comer que vocês vão gostar muito Tem uns baldinhos promocionais, vem pra cá Bacana, é isso aí, gente, então você não pode perder tempo Só correr aqui pro Bar da Loura, que fica perto do Hospital Geral, muito simples Aqui no centro de Itaba Serica da Serra, obrigado Até a próxima, se Deus quiser, valeu, vamos que vamos Tudo bom, Douglas? Beleza, Rafa, tudo bem? Beleza? Ótimo estar aqui hoje com vocês, viu? Maravilha, Douglas O que é a sensação de estar tocando aqui no Batidão Sertanejo, né? Junto com a TV Local, junto com a Rádio Comunidade Legal demais, cara, evento maravilhoso aí, parabéns pelo evento de vocês E já estive com vocês lá na rádio também, grande prazer E hoje tá sendo legal também, cara, maravilhoso Espero fazer um bom trabalho pra galera aí, curtir um som bacana Bacana, pessoal, então agora vamos curtir o Douglas Oliveira lá no palco E daqui a pouco eu vou lá no palco pra vocês curtirem mais, tá bom? Essa é uma das minhas preferidas No Detron, vocês podem cantar aí, né? Ajuda aí, pelo amor de Deus, né? Meu amor, me espere o amor ao te chegar Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Pusse aquele perfume pra me enfeitiçar Como a flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avisa a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Beleza, Duguinha, muito obrigado Foi um prazer demais receber você aqui no Batidão Sertanejo Viu, cara? Parabéns, sucesso sempre, bicho Obrigado, valeu o apoio da rádio também Toda a galera que curte a rádio e comunidade Obrigado pela audiência de vocês aí Obrigado, Rafa Sam, meu parceiro Um abraço pra Paloma também, né? Palominha, um beijo pra você, querida Obrigado, viu? Valeu, esse é Douglas Oliveira, gente TV Local Presente Vamos que vamos, valeu! A terceira vez eu dou Itapucirica Já toquei em uma casa antigamente aqui em Itapucirica Muito feliz demais da conta de estar aqui de novo com vocês É um prazer enorme, viu? Estar aqui com a rádio Eu sou um cara diferente dos que existem por aí Que só vem namorando uma maneira de sentir Eu tô aqui, mostrando que sou diferente Eu sou um privilegiado, aprendendo o jeito certo E o homem não é nada assim Só mulher, mulher Eu tenho um homem Isso é o certo Deus fez por minha mulher Cheirou antes de erros E se tiver algo melhor Ainda não ganha é o seu Eu sou um X Nem escuro Curtimos o som aí De Vitor Lemos Vamos falar um pouquinho desse grande sucesso dele aí Fala, Vitão! Rapaz, essa música aí é sua É de trabalho, é bicho? Essa música é nossa de trabalho Vamos lançar aí nas rádios Logo, logo vai estar nas rádios Que tem todos os rádios do Brasil Cara, foi muito bom Foi legal A galera que tá curtindo o Batidão Sertanejo aqui Foi bacana Obrigado mesmo, meu cara Obrigado a vocês, meu Obrigado a vocês pela oportunidade Bora do meu lado aqui Tom Porto Grande Tom Beleza, Tom? Beleza, meu caro Tô me junto aqui, Rafa Maravilhoso você vai ver esse evento Pra começar Acho que esse evento já marca uma nova história Pra música Não só pra música Mas pra muitos eventos da Piscina da Serra Parabéns E agradeço o convite Beleza, Tom? É isso aí O Tom Porto Que canta aí muita música bacana A galera conhece ele demais Os Itapciricano aqui Conhece o Tom Porto Tom, vamos aqui no seu trabalho Você canta o quê? Sertanejo, como que é? Só a pegada, bicho Então, eu não me misturo Eu venho, eu vou de Elvis a Ralph Seixas Vamos fazer assim Não faço Sertanejo, mas é o meu forte Não é Sertanejo Meu forte internacional Meu forte do Popo Norte A galera do iChannel Fit, viu? Tá no meu lado aqui, ó O Ivan Fala, Ivan, beleza, Mi? Oi, pessoal É o Ivan Coelho Beleza? A gente veio aí fazer aquela brincadeirinha Obrigado pelo convite Beleza? Estamos sempre junto com a Rádio Comunidade Programa Adrenalina Pra ver com a balona Será que é uma baguncinha? Espero vocês aí Curtam bastante aí E não esquece, hein? A de comunidade Programa Adrenalina Dá umas quatro, hein? Segui, se vai embora Mas não vai Meu Deus, eu tô seguindo Ao final da sua chegada Na hora do amor Você vai mudar Vazia de um jeito Que o vingado ou flutuando E você sempre subia Subia, subia, descia Agora é a pessoa Lembra de mim É subia, subia Subia, subia Agora sobe, desce, sobe, desce Você subia, descia, subia, descia Você subia, subia, descia Você subia, subia, subia E agora aqui do meu lado, Josué Araújo Ele que canta de Zé Ramalho A os cantores do sertanejo universitário É, Josué? Prazer, Michel Correto, prazer, Rafa Josué, é um prazer imenso estar aqui com vocês Participando desse evento maravilhoso Vocês estão fazendo participação a todos os cantores Todo mundo junto Isso é maravilhoso E é um prazer imenso estar com vocês Tem simulapimgatada Tem simulapimatou pesada Eu tô sofrendo É porque eu não tô legal Hoje está fazendo bem Ela foi de uma vez Pra trabalhar e estudar na capital Meu coração está sofrendo de amor Doente de amor Morrendo de amor Só tem um jeito pra curar essa dor Curar essa dor Meu pai me deixou Eu não vou pegar o violão Pra fugir da solidão Porque hoje eu tô de pobre Hoje é que eu tô de pobre Hoje é que eu tô bebendo Curtindo armado e beijando roce Valeu, gente Obrigado É isso aí, pessoal Acabou Mas assim, gente Vai ter a próxima, viu Vai ter a próxima Palada do Batidão Sorredejo Obrigado, Tapsirica Por receber a TV Local A minha Rádio Comunidade E eu, Rafa Sam Muito obrigado Lembrando a todos Quem quiser entrar em contato com a gente Tem o meu Facebook também Vou aceitar todo mundo Meu Facebook Também tem o meu Instagram Pra galera Também tem aqui o meu WhatsApp Espero você Até a próxima Se Deus quiser, viu gente Valeu É Batidão Sorredejo Vem que é bom Vem que é bom Valeu, TV Local Vem que é bom